Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Ele tem um dos sobrenomes mais tradicionais do mundo político e empresarial do Oeste Paranaense. Dispensando maiores apresentações, meu convidado deste sábado no Jogo Aberto é o ex-deputado federal e ex-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Dilceu Esperafico, um dos expoentes do Partido Progressista no Paraná. Boa noite, Dilceu. Boa noite, Caio. Obrigado por você atender o meu convite. Finalmente conseguimos conversar no Jogo Aberto. Exatamente. Obrigado pelo convite de poder estar aqui conversando contigo e com toda a população do Oeste Paraná neste programa que realmente a gente tem acompanhado e tem feito muito sucesso. Muito obrigado, Dilceu. Dilceu, depois de exercer seis mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, você deixou uma reeleição garantida lá em 2018 para ocupar a chefia da Casa Civil do Governo Estadual, a função mais importante, sem dúvida, na hierarquia do Palácio Iguaçu, na gestão da governadora Cida Borghetti. Para todo mundo, para a sua impressão, e era isso mesmo, que seria o coroamento de uma longa e vitoriosa vida pública, mas eis que você está de volta agora ao primeiro plano da cena política, anunciando que vai disputar as eleições deste ano. Minha primeira pergunta para você. O que o animou a buscar novamente uma cadeira na Câmara Federal? Bom, em primeiro lugar, a gente ainda está nas tratativas aí. Fomos à Curitiba no último final de semana fazer as filiações, grandes filiações do Partido Progressista. E a procura que o Oeste do Paraná tem, a lacuna que ficou com a morte do escravinato, e com a não eleição de vários deputados estaduais, o extremo-oeste, de modo especial, ficou assim, sem representatividade política. E daí, o que acontece? O pessoal da região está me incentivando, me pedindo, querendo que eu volte, para que nós possamos ter, na nossa região, novamente, representatividade federal e estadual também. Não sou ainda candidato. Estamos aí nas conjunturas, nas conversações, para que nós possamos, possivelmente, disputar uma eleição. Eu fui cogitado para ser candidato a vice-governador, o partido queria isso. Agora, como nós temos também a possibilidade de ter o senador do nosso partido, como candidato, o Guto Silva, um baita companheiro. Que fez parte dessa leva de filiações. Na rola de filiações desse último final de semana. Então, possivelmente, a vaga de vice também é comprometida. E daí, a gente, possivelmente, possa disputar, sim, a vaga de deputado federal. Dilceu, se não for o principal, o progressista é um dos principais partidos, o chamado Centrão, que é esse grande bloco de siglas de centro e centro-direita, que comanda as votações do Congresso Nacional e predomina na base de apoio, atualmente, do presidente Bolsonaro. De onde vem a força do Centrão, que muitas vezes ele é mal visto por setores da imprensa, mas que tem garantido a governabilidade dos últimos presidentes da República, à exceção do ex-presidente Dilma, que justamente, por não ter essa articulação política, acabou perdendo o mandato. Bom, é uma questão, assim, meio pejorativa falar em Centrão. Sim. Mas é uma conjuntura de partidos que querem apoiar o governo. Enfim, partidos que, tendencialmente, são mais de direita do que de esquerda. Então, muitos aí pendem para o centro. Então, o chamado do Centrão. Eu não vejo o lado pejorativo no sentido do Centrão. O que eu vejo, sim, é que tem pessoas nesse grupo que estão dispostas a aprovar aquilo que o governo federal precisa. Porque, caso contrário, o Congresso fica lá um ano, dois anos, e não bota nada, e não resolve nossas situações. Se não fosse o Centrão, não tinha sido aprovada a reforma da Previdência e outras reformas que foram muito importantes. A reforma trabalhista, ainda no meu tempo, que estava lá, que foi um grande salto hoje para o emprego, para a governabilidade, inclusive, dos estados, porque os estados criaram mais confiança de geração mais de emprego dentro dos empresariados. Então, eu não vejo nada pejorativo no Centrão. O nosso partido é o partido mais forte do Centrão. A prova é que hoje estamos com o chefe da Casa Civil do governo federal, é do Partido Progressista, o presidente da Câmara... O senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, o presidente da Câmara... Arthur Lira. Arthur Lira, é do Progressistas. E todos estiveram sábado... E o líder do governo, que é o seu grande companheiro. O líder, o Ricardo Barros, que é nosso companheiro aqui também. E todos esses estiveram na filiação sábado em Curitiba. Foi uma grande festa. Dilceu, nessa perspectiva que você comenta, você não acha que o presidente perdeu tempo demais não se articulando com esses partidos que constituem esse centro de direita democrático, digamos assim? Poderia ter acontecido isso no início do governo e muitas reformas que não saíram podiam ter sido resolvidas? O problema é o seguinte. O Bolsonaro, eu conheço bastante ele. Eu convivi por 20 anos no mesmo partido. 24 anos com ele como deputado, mas 20 anos no mesmo partido, porque ele foi do nosso partido por 20 anos. No PP, né? No PP. Ele tinha uma ideia, assim, um pouco revolucionária. E ele só chegou no poder por causa disso. E a proposta dele era não depender de um Congresso Nacional para tocar o país. Mas o tempo mostra que o principal impulsionador do desenvolvimento do país passa pelo Congresso Nacional. Nada acontece fora do Congresso. Não seria uma democracia, né? Se não tivesse o Congresso. A democracia vive disso. E devagarinho ele foi entendendo. E hoje ele já tem vários, por exemplo, o ministro da Agricultura é deputado, o Ciro é senador e assim por diante. Então ele utilizou já pessoas, mas ele tem uma sorte, ele utilizou pessoas bem escolhidas, que é importante e independente de partido. E outra, eu concordo perfeitamente com ele naquela escolha daqueles generais, experientes, inteligentes, principalmente hoje na Petrobras, na Itaipu, e em outras estatais aí que vinham dando prejuízo, era um problema para o país e hoje são solução. Os oficiais do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, de um modo geral, são pessoas extremamente bem preparadas, né? Com anos e anos de estudo. Sem dúvida nenhuma. Quem fez a Escola Superior de Guerra, que acompanhou, são pessoas assim que estudaram, elas são experimentadas, elas não sobem se elas não têm competência para isso. e o Bolsonaro foi inteligente, está usando essas pessoas, aparentemente, às vezes, nem aparecem muito, mas trazem resultado. É só ver os ministros que ele tem aí, você não ouve falar em corrupção, você não ouve falar em desmando e você ouve falar em resultados. Agora, Dilsel, você mencionou o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, você foi chefe da Casa Civil no Estado, sabe da importância, da influência e do poder que tem essa função, na articulação política e administrativa do Estado, e lá do país está o Ciro Nogueira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é um trator, não no sentido também pejorativo da palavra, no sentido de conduzir realmente, de votar para votar, e ali, na hora de votar, prevalece que tem a maioria. Exatamente. Não adianta ficar chorando. Não, exatamente. Então, isso é o parlamento. E outra, no passado, eu lembro que muitas vezes ficava, sei lá, em discussão, passava uma sessão, duas sessões, só debatendo, debatendo, e não se votava. Exatamente. E o... A democracia é isso. Exato. Bota em votação, ganha quem tem voto. Bota em votação, quem tem voto ganha, e a maioria vence. Agora, os três aí estiveram agora, então, nesse evento, em que vocês realizaram, um evento, uma festa de filiações, mostrando a força que o PP surge nesse início de caminhada eleitoral, você já mencionou, mas vou perguntar novamente. Está tudo certo para apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior? Exatamente. Nossa proposta de apoiar o governador... Ele já foi lá atrás, né? Lá no ano passado, já. O que eu ia falar, ela vem lá de um ano atrás, quando nós entramos na primeira conversação. E lá para cá, o partido, porque se não pediu cargo, não tem cargo nenhum no governo do Estado, mas se propôs a trabalhar para a reeleição do atual, governador. E, paralelamente a isso, em Brasília, o Partido Progressista também, já faz tempo, e eu acho que é o principal partido hoje que dá apoio ao governo federal e que também está no apoio para a reeleição do nosso presidente da República. Vamos a duas perguntas espinhosas para você. A primeira, o Ratinho é um aliado, hoje não do mesmo partido, um aliado, sem dúvida, forte do presidente Bolsonaro. Os dois têm uma relação muito próxima, né? O Paraná tem conseguido, especialmente através da Itaipu, grandes obras, em parceria com o governo, mas ele está em outro partido, que é o PSD, que está ensaiando lançar uma candidatura. Agora, vocês estão com o Bolsonaro. Como é que vai juntar esses dois interesses aí na frente? Olha, a gente também está nessa expectativa. Inclusive, no último sábado, o governador Ratinho esteve no nosso evento lá, usou a palavra, discursou, falou bonito. Faltou ele dizer que estava apoiando o Bolsonaro, mas eu sei que essa semana ele está com o Bolsonaro para tratar de alguns assuntos, e eu espero que ele realmente passe a afirmar definitivamente. Mesmo estando no PSDB, no PSD, aliás, ele vai apoiar o presidente da República. Porque se não tiver um palanque para o presidente da República aqui no Paraná, no nível do governador Ratinho, nós vamos ter que trazer um outro candidato governador para ter palanque para o presidente da República. Precisamos. Para fechar uma chapa completa. Exatamente. Não é possível o Estado, que nem o nosso, não ter um palanque para o presidente da República. Pela esquerda, você sabe que já tem. E nós precisamos ter o nosso. Agora, a filiação do Guto Silva ao PP foi muito sintomática, foi muito emblemática. E teve lá também, esse momento, estava lá o Ratinho, o Guto é ex-chefe da Casa Civil, e tem essa história também de uma possível aliança do Álvaro Dias, que é candidato à reeleição, apoiando o governador. É outra saia justa para o Ratinho. Muito saia justa. E eu acho que até o momento final isso não pode acontecer. porque vai dar muita ruptura e vai ter descontentamentos. Eu acredito que tem que ter uma definição. Eu acho que o governador vai ter que assumir os partidos que são realmente aliados a ele e que têm voto, porque não vejo outra alternativa. Independente de rompimento com eventuais aliados de outros partidos. Eu acho que o governador vai ter que assumir a campanha se eu confirmarmos a candidatura do Guto Silva para o Senado, junto com o presidente da República, ele já foi lá, já ficou definitivo. Ele vai ter que assumir definitivamente essa candidatura junto com a nossa campanha. Para a gente completar esse bloco de o seu, nós temos aí alguns meses até as convenções, até lá muita água pode passar debaixo da ponte. E voltando até ao tema da sua, lá atrás, pré-candidatura, possível candidatura, vice-governador do Ratinho, eu lembro que isso estava bem amarrado na época. Hoje talvez seja interessante para a aliança de vocês não mexer nesse cargo que está com o Darcy Piana, que tem uma grande interlocução com vários setores, produtivos, e politicamente ele não cria muitos problemas. Mas você está a postos, se for convocado. Com certeza, Caio. Se a oportunidade surgir, a gente não vai desprezar, não. E tenho certeza que com o conhecimento que eu tenho já pela passagem que passei na Casa Civil do Governo do Estado, eu tenho certeza que como vice-governador eu poderia ser muito útil, principalmente aqui para o Oeste do Paraná. Eu vou ser público aqui e dizer que o Oeste do Paraná sempre é a ovelha negra do rebanho do Estado do Paraná. Nós nunca tivemos grandes representatividades, pelo menos nos últimos tempos, e isso faz a diferença. Eu acho que nós precisamos ser mais aguerridos, temos que ter gente no executivo, no legislativo, mas gente que realmente se interesse pelo nosso Oeste. Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos recebendo aqui nesta noite o ex-deputado federal, ex-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, e o seu esperafico. Já voltamos.